Galera, aqui quem fala é o Lucas Guilherme, e eu estou aqui com a minha amiga, Taliã. Oi, tudo bem? E a gente está aqui no canal do Alphineau. Então bora lá pro vídeo. Fala, Júlia, tem certeza que eu não vou passar. Então bora lá pra outra partida, porque não vai dar mais tempo. Galera, vai começar, vai começar. Começou. Começou. Ah, eu amo a primeira fase. Ela é bem fácil. É. Eu vou falar que ela é fácil, porque senão eu vou cair. Nossa. Hoje na hora está travada. Porque às vezes já é realmente uma travada, porque o Roblox não sai de brincadeira dos nossos celulares. Galera, e a gente vai criar... Galera, e a gente vai criar... Ela tem um canal, e eu vou deixar o canal dela na descrição. Também a gente vai criar um canal... E também a gente vai criar um canal de nós dois. Talvez... 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 Um dia, um dia, um dia não, porque... Vai dar mais... A gente vai jogar... Mas não... Mas não... A gente vai weightar. Uma segunda fase... Que é a mesma. É que eu estou... É que eu estou me encravada. Galera, se eu conseguir passar o volume de vocês... Galera, eu estou pedindo passar a gente e eu estou na segunda, só que é a mesma volume. E eu caí, né, no caso, assim, na verdade eu morri, na terceira fase. Eu tô ficando muito nube agora, mas eu já era nube, agora eu tô ficando mais pra ouvir, mas ainda não fui nube. Galera, tem que ver que o robô, que o robô buga, o pau buga, você perde todos os seus contos. Dá, porque você consegue na partida. Pode ser que aconteceu até na hora da Carol Beira, então, e ela tava salgando e ela perdeu 25 pontos. Nossa, 25 pontos já é muito pronto. E também a minha, eu tava assistindo a live e a minha falou bem assim, já aconteceu comigo, mas eu perdi, foi 50 pontos. Claro, porque a pessoa já não consegue passar. Aí, aí você... E quando você só consegue passar a pessoa, ela perde, por causa do roblox. Ah, eu sempre paro ali na parte. Olha como a tarefa tá pronta, aí, pra quarta fase. Não, 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 não. Galera, quando eu conseguir aqui, eu volto com vocês, porque esse negócio... Gente, vai lá no canal que a gente vai criar, porque eu consegui passar aí, esse vídeo tá sendo gravado. Foi gravado no mesmo dia, mas eu não tô conseguindo... Posso enviar pra... Dar o meu outro telefone pra mim passar. Então, vai pro canal de nós dois, que a gente gravou nós dois antes. Galera, eu vou esperar o tempo acabar, porque esse negócio tá dando certo, não. Se der tempo, a gente vai comprar um... Eu vou comprar um receio. E eu morri. E eu já vou ficar com quatro pesos juntos. E se eu conseguir que é, eu vi. Nesse vídeo, a gente vai comprar um efeito juntos. Gente, eu não gosto de gastar meus... A partir dos meus dois mil, porque... Eu gosto de ficar com dinheiro, assim, eu gosto. Galera, a primeira fase é bastante. Quando chega aqui na segunda parte, é só você andar, entendeu? Mas eu caí, por quê? Porque eu fuguei. Porque tem muita gente, e o negócio tá travando. É, depois quando eu comprar robux de novo, eu, pelo amor de Deus, eu vou comprar um sem limita aqui no Toro. Mas eu acho... Nem que depois eu já paguei. Eu acho muito ruim, porque é muito caro. E... E só dura um mês. E, tipo, o Morghemist dura um mês e é 10 reais. Não sei. É, eu comprei já o seu livro e vi que não morra. E, tipo, era uma bosta, porque... Não bota moeda. Você não ganhou moeda. Bem assim, era... Pelo menos nenhum meu era assim, que você não ganhava. Já pensou no nosso canal chegar... Nosso canal de nove de hoje, antes chega mil inscritos, bem rapidinho. Nossa... Seria um sonho, hein? É, e eu tava indo pra terceira, que é de novo. Eu gosto muito dela e eu não tô conseguindo passar. Então, bora lá pra... Cheguei na terceira e vamos tentar ir pra quarta aqui. Na hora que eu for pular, eu vou parar o vídeo aqui, porque senão eu vou perder aqui. Vou me desconcentrar, que eu fico falando aqui e me desconcentra. Ó, eu caí tudo. Ainda bem que eu ainda caí na terceira fase. Então, bora sobre isso. Ela tava na quinta fase. Ela tava na quinta fase e caí tudo. Então, bora lá e jogar. Ó, galera, a menina mandou o pedido pra ela. E a nossa... Coisa tava pausada aqui. Que eu tava passando, tava concentrada. Aí, a menina mandou o pedido... Ela tava passando. E a menina mandou o pedido pra ela. Então, bora passar essa, porque eu não consigo passar falando com vocês. Então, deixa eu parar aqui. Gente, eu estou aqui na sexta. Será que o povo sabe que a gente tá gravando isso? Mas o povo tá ativando. E eu não vou. E a gente não vai. Não, mas eu já vou conseguir 44 pontos. E eu não aguento aí. Não, mas eu não. É 69. Gente, galera, as lucas aí... Eu caí. A terceira, 69. Eu vou conseguir só. Mas vai dar pra gente comprar um receito. É, então tá bem pouquinho. Aí, eu amo essa primeira fase. Eu amo cada vez. Se eu não tivesse gravando, eu tinha passado. Ah, não. Mas a segunda é muito difícil. Galera, eu não tô conseguindo ativar meus efeitos não. Que é esse aqui, ó. Que eu gosto. Azul com cianos. Qual? O azul com cianos eu não tô não. Aqui, veja isso. Aí, tem pouco. Ah, não. Eu tinha conseguido. Eu tinha conseguido. Ah, pode mais comprar. Eu consegui, mas eu morri. Como é, não? Se eu colocar jump, eu não vou conseguir comprar. Eu não vou conseguir comprar. Ah, tá colocando isso aqui da menina. Não, não. BTS. Eu tô conseguindo. Eu morro porque eu tô em dificuldade. Se a Itália não conseguir, a gente vai passar o vídeo. E quando ela conseguir os pontinhos dela, a gente volta. É, e a gente compreendeu já o efeito. Eu tô muito ansiosa. Ah, eu consegui botar a escadinha, Lucas. Eu tô na segunda fase. Tomara que eu não morra. Olha que problema, Lucas. Eu tô na segunda fase. Eu já estava acostumada a jogar com jump, né? Porque safada sempre jogava com jump. Só que, por exemplo, a gente não vai jogar com jump. Por quê? Daí eu tô na terceira fase. Tô na terceira fase. Acho que não tem opção de jump. Eu até tenho, mas eu não quero gastar mais dinheiro. É, porque a gente tá tentando comprar um efeito. Ah, eu tô te vendo. Tá me vendo? Não, porque eu me... Eu sei quando você pulou e morreu. É, porque é um pouco difícil, sabe? Meio que na quarta fase eu não... Tem um rinoceronte. Ô, Lucas, eu vou dar a tua compra de jump por um rinoceronte no Adoptim. Eu não, é uma grande merda. Mas, tipo... Eu esqueci. Não tem rinoceronte no Adoptim? Tem. Se eu não me engano, tem. Eu não lembro. Gente, fala aí nos comentários se tem o pet de elefante no Adoptim. Elefante não, eu não sei onde. Gente, eu não vou conseguir passar essa fase, com certeza. É aquela dos pontinhos pequenos. Ah, eu também não vou conseguir se eu chegar aí, né? Se eu chegar. Só eu ganhar dois pontos. Eu tô na última... Eu tô na última parte. Ainda bem que eu caí na segunda e botar do jump. Sério? Sério. É, eu coloquei o jump. Mas eu consegui 44 pontos já sem chegar lá, porque o negócio às vezes buga. E eu já vou conseguir comprar o efeito, mas... E eu tô na quarta fase de novo. Daí quando ele... Daí quando ele meio que fica chorando, que tá comigo, eu pra enganar o coitadinho, eu coloco uma musiquinha. No mundo bita. É, mas eu já tô enjoada. Você nunca deve ter 149 anos. Gente, eu sempre caio ali. Eu sempre caio ali no final da... 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 Quarta. Mas eu já consegui chegar na quinta, né? Da... 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 Quarta. Gente, o vídeo tá... O vídeo tá com 12 minutos. Então, bora pausar aqui. Pra que a Tália conseguir... Gente, voltamos. Olha aí. Bom dia, volta bem pouquinho pontos, mas a Tália não tá conseguindo passar. É, mas eu consegui passar pra segunda. Mas é fácil, Tália. Mas eu... Eu sei que é fácil. Só que eu comei aqui na cabeça e eu acabei morrendo, porque eu não sei o que tá acontecendo, que eu tô enganchando, mas eu não tô enganchando. Galera, encontramos fase má. Nossa, que legal, carecas. Carecas. Meio que ela é bem fácil, galera. E ela tem tipo a torre, assim. Eu... Eu vi ela ontem, Tália, essa fase. Ela tem a torre, assim. Que... Em miniatura. É. Só que eu tipo... Tália. E ela, eu tô aí. Quando eu fui tirar pra plataforma, dá pra fazer rápido. Mas eu preciso. Eu preciso tirar a brincha. Eu preciso tirar a brincha. Galera, consegui aqui. Galera, consegui aqui. Galera, consegui. Eu sou o Lucas. Yes, o Lucas conseguiu. Que bom. Deu tempo a ativar ainda. E faltava 100 minutos. Galera, estamos aqui pra esperar o tempo acabar. E... Pra comprar, você fez. É. Eu já consigo comprar, mas a Tália tava esperando aqui juntar. Então bora... Falta dois pontos, que eu já vou conseguir. Pra partir de acabar, a gente volta com vocês. E, gente, agora a gente vai comprar. Começa a gravar a sua tela, que eu vou adicionar aqui no vídeo. Ok. Grava a sua tela. Mas eu não tô com um negocinho de gravar. Ah, então deixa assim. Então deixa assim. Vamos lá, galera. Um, dois, três e... Um... Já. Vai. Comprei. Comprei. E o que eu ganhei foi esse. Ai, eu ganhei um, né? É que é mesmo? Eu ganhei um de 10%. Agora eu vou lá tentar passar, né? Antes que o povo passe logo. Eu tenho três de 10%. Sério? Eu só tenho um, né? Porque... Vem terminar o vídeo. Ah, é. Mas eu preciso passar, porque é bem fácil as fases. Então, gente. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.